Olá a todos muito bem-vindos mais uma edição de olho no câmbio já na sua segunda temporada estamos fazendo história toda semana um entrevistado diferente para conversarmos o Brasil macroeconomia e o sobrevoo internacional também quando tivermos aí temas relevantes você não vai perder nada uma produção da remessa online a principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais o de olho no câmbio é um oferecimento da conta global da remessa online aponte o seu celular para o QR Code que apareceu agora no cantinho da sua tela para facilitar a sua vida e as suas viagens internacionais as próximas e essa agora você pode ter algum lugar do mundo aí nos assistindo né baixe o app baixa o aplicativo abra sua conta global e nos acompanhe deixa eu chamar aqui também nossos companheiros Rui Gonçalves e André Galhardo o Rui que é jornalista como eu o Galhardo que é economista e nós três aqui vamos entrevistar daqui a pouco eu vou apresentar alguém que já é do nosso convívio da nossa da nossa realidade econômica né Rui nós que trabalhamos em outros lugares também várias vezes o entrevistamos juntos né e vamos repetir agora tudo bem Rui Oi Sidney oi André oi pra você que nos acompanha é daqui a pouquinho a gente vai fazer um um reencontro com alguém que a gente já entrevistou muito e fazia tempo que não entrevistava Isso vamos atualizar saber que ele anda pensando aí do Brasil da economia em geral tudo bem Galhardo como é que foram as coisas aí Páscoa como é que nós passamos esses dias aí agora estamos retomando ligados na tomada novamente né Olá Sidney e Rui a todos que nos assistem obrigado por perguntar foi excelente ao lado dos meus filhos aqui um descanso merecido nesse equilíbrio a gente trabalha bastante precisa descansar também foi ótimo graças a Deus E ninguém fala em chocolate já passou já já é passado vamos partir para frente Ô Galhardo nós estamos nos referindo Rui e eu ao nosso entrevistado que é o José Francisco Lima Gonçalves economista formado pela USP assim como tantos outros que já estiveram aqui sempre muito preparados muito equipados na intelectualmente ele tem mestrado e doutorado na Unicamp professor da USP também mas muita gente além dos alunos que tiveram o prazer e privilégio de serem formados também pela inteligência do José Francisco Lima Gonçalves ele é economista chefe do banco de investimento fator já há algum tempo com experiência também no setor público ele em 2014 já era o economista chefe ali do ano foi considerado pelo Corecon e sempre muito reconhecido pelos seus pares também é um cara assim realmente muito preparado e ele estava nos relembrando há pouco vocês dois foram testemunhas né que ele dizia em 2008 o pânico é um péssimo conselheiro já era naquela época e continua sendo hoje botar o Francisco aí na tela né pra cumprimentar o nosso público tudo bem José Francisco como é que tá obrigado aí por ter acertado o convite viu Dina Sidney tudo bem Rui André prazer enorme estar aqui com vocês lembrando aí dos dos velhos tempos vamos dizer cuja cuja motivação continua hoje né e mais do que nunca né coisa difícil difícil pela frente eu tenho impressão José Francisco que pra você pra André Galhardo pra tantos outros economistas aí jovens mais maduros menos maduros mais ou menos experientes que estão nos assistindo certamente vocês continuam se se apresentarem como economistas né tendo que responder perguntas as mais variadas qual é ação boa pra eu aplicar o que é que eu faço com o dinheirinho que eu tô ganhando aí ou recebi uma herança ou tenho tanto ou algo assim sobre dólar também o nosso programa chama-se de olho no câmbio né alguém fala assim puxa o dólar 5 e 5 5 e 6, 5 e 7 será que a projeção vai ser otimista aí pro dólar esse ano não vai ser te pergunto esse tipo de coisa aí você responderia o que? Olha eu não vou nem comentar sobre o vamos dizer a fama que essa pergunta tem né de acabar com o economista realmente ela desmoraliza o que eu acho importante Sidney é ver patamar tá não é o valor é patamar por quê? porque câmbio tem assim como vários preços principalmente no preços de ativos financeiros e a taxa de câmbio é um ativo financeiro o seu preço depende vamos dizer de uma série de referências então você tem assim um país como a Argentina que não tem reserva e tem um déficit na conta corrente razoavelmente indiscutível né desenha uma coisa uma uma vamos dizer um patamar elevado de fragilidade da sua moeda é ou seja não há perspectiva de eles juntarem reservas não há perspectiva de uma reversão enorme na questão da conta corrente então é assim esse nível de câmbio lá reflete o que? esse conjunto de de características da economia argentina num horizonte razoavelmente longo né é difícil esse plano dos caras não vai funcionar né todo mundo sabe que tem uma uma restrição uma impossibilidade teórica e material mesmo política real vamos dizer né por outro lado o câmbio tem a ver com mercado global de moedas né então não é assim a nossa conta corrente determina conta corrente eu digo o resultado do balanço do balanço de pagamentos é ela ela determina em algum horizonte mas no movimento mais cíclico que tem a ver com a relação entre os grandes centros financeiros da economia mundial e portanto de suas economias correlacionadas isso dá um outro determinante que é simplesmente oferta e demanda global de divisas então é uma coisa assim no vocês não tinham nascido mas nos anos 70 do século passado aquele movimento de endividamento global concentrado na na gente nos chamados nós naquela época nós éramos acho que éramos periferia não me lembro mais é quer dizer ainda não estávamos em emergência éramos simples periferia aquele endividamento se deveu a quê? a criação desde os anos 60 desse mercado global de moedas então ali não é que quem se endividou fez errado é que como você tinha um déficit em conta corrente violento para continuar consumindo petróleo todo mundo teve que sim todo mundo eu digo nós outros tivemos que nos endividar então você tem movimentos assim que tem a ver não com a sua situação apenas você tem a ver com esse com a configuração do mercado global tá e com as dificuldades e soluções do mercado global em terceiro lugar você olha para um nível um pouco mais curto né e esse um pouco mais curto tem a ver com finanças públicas vamos dizer é um horizonte que aí é mais cada país por quê? porque o mercado entende que um governo que tem dificuldade de se financiar em moeda local terá alguma dificuldade também de se financiar em moeda externa então qualquer compromisso externo que um governo tenha você e aqui eu estou falando assim a política econômica no horizonte do nosso cotidiano aí não é a semana do especulador tá é um horizonte um pouco mais alongado dá para pensar até na política monetária nesse horizonte você tem grandes linhas médias linhas essas outras linhas e depois tem a especulação do cotidiano né e aqui nesse nesse determinante você tem o que para honrar um compromisso lá fora o governo tem que ter reais para comprar dólares se ele não tiver os reais ele não consegue comprar os dólares é para ter reais ele precisa ter crédito em reais coloca sua dívida e com isso faz condições financeiras para comprar dólar tem dólar ou não tem quanto custa esse dólar o problema é que o preço do dólar vai depender da convicção de quem vende dólar para o governo de que o governo vai ter reais para pagar e de que o governo não vai ficar se endividando com mais dólares no mês seguinte com o que o aumento da dívida em dólares eleva a necessidade de aumentar a dívida em dólares ou seja a hipótese de um círculo vicioso no financiamento em reais engancha numa perspectiva viciosa de endividamento em moeda externa então o que o mercado olhando vamos dizer nesse horizonte crítico que a gente está por isso que eu acho que tem um pouco desse comportamento mais nervoso do dólar nas últimas semanas eu acho que passa por aí e tem o cotidiano que é mais diferencial de juros é mais assim como vai a nossa política monetária e como vai a política monetária lá fora Estados Unidos especificamente vamos lá vamos complicar isso aí com a participação do Rui Gonçalves lembrando que a espinha dorsal do raciocínio do Zé Francisco é o seguinte câmbio é importante e tal mas não é cotação o patamar quer dizer é um pouco como é que ele se arruma para cada país e cada realidade olhando essas conexões todas mas vamos lá para a sua participação Rui à vontade Francisco antes de fazer a pergunta você falou dos velhos tempos aí só para as pessoas entenderem que tempos eram aqueles era tempo de quebra do Lehman Brothers e de crise na Grécia era só isso que estava acontecendo no mundo crise na Grécia que a discussão era quanto tempo dura o euro era esse era esse o tempo exatamente e tinha circuit break sendo acionado quase todo dia na Bolsa de Valores então tamanha era loucura a gente parece que esquece desses períodos turbulentos e a gente sempre acha que a gente está no pior momento naquele dia e por falar em hoje a gente vem já operando nos últimos dias com o dólar voltando a casa acima dos 5 reais você falou que não é o dia não é a cotação mas é o patamar então o patamar já voltou a ser acima de 5 você acha que a gente tem condições de ter um dólar menos apreciado por que a gente está tendo essa volatilidade nesses últimos tempos você falou um pouquinho de tem que olhar para os Estados Unidos mas também tem a nossa lição de casa qual que é o tamanho das quantidades de cada um desses ingredientes na receita que está dando esse patamar de dólar eu acho que a mudança de patamar eu acho que decorre de alguma mudança nesses determinantes mais como é que eu vou dizer mais pesados por exemplo ao longo dos últimos 15 meses pelo menos você tem em relação às contas públicas uma melhora uma piora uma melhora e agora alguma piora em relação às perspectivas principalmente com o novo arcabouço fiscal etc então eu acho que esse movimento ajuda a definir esse patamar o ponto é que portanto uma parte dessa desvalorização do real nesse período recente eu acho que tem a ver com a consolidação vamos dizer no curto prazo e curto prazo para mim são três meses uma coisa assim do sinal que as contas federais estão dando a respeito do que se pode esperar do comportamento da dívida pública adiante como a dívida ainda depende muito dos juros a atenção se concentra mais no resultado primário do que na dívida porque dívida repito resultado primário e taxa de juros adicionalmente crescimento da economia então nesse momento o mercado pressiona não em relação aos juros não em relação ao crescimento mas em relação ao resultado primário e o resultado primário a expectativa em relação a ele está dado por esse movimento de de confiança ao longo desses desses divisores vamos dizer quais são os divisores são dados pelo andamento das condições em que o esse arcabouço fiscal novo vai funcionar em particular a questão da arrecadação então você tem você tem essa questão em que uma parte da da incerteza do mercado se relaciona com a trajetória fiscal e portanto isso afeta este patamar quero dizer da semana passada para hoje se é 5 e 2 5 e 6 eu acho que não é não é vamos dizer assim o relevante o relevante é que nas condições atuais o câmbio é muito mais para 5 do que para 4 e meio eu falo 4 e meio porque volta e meia no mercado tem alguém que fala agora o real vai para 4 e meio e eu falo assim a não ser que não vá né porque você precisa esquecer muita coisa para achar que o real vai para 4 e meio e dois uma coisa é beliscar 4 e meio e voltar para 4 e 80 4 e 90 então a gente estava brincando a respeito da data no dia 8 de dezembro que seja 8 não é Pearl Harbor Pearl Harbor é comecinho de dezembro eu não sei se é 8 é 6 acho mas é por ali qual é o câmbio no dia uma olhada no dia 6 de dezembro de 19... dia 7 dia 7 está vendo o day after o day after qual foi o câmbio no day after ninguém sabia que ia ter aquele negócio né imagina-se do lado de cá né e aí de um dia para o outro o dólar deve ter acontecido sei lá eu o que aconteceu mas então é assim é patamar é assim eu acho que o que está mexendo hoje é essa preocupação tá que muda de patamar mas por outro lado os juros lá fora isso tem a ver com as condições financeiras globais eles tinham a respeito desses juros existia uma expectativa de que o Federal Reserve reduzisse a taxa de juros de uma certa maneira ao longo desse ano né e isso claramente esse sinal mudou o ambiente virou ao contrário e essa expectativa não existe mais então são duas coisas que aconteceram mais ou menos simultaneamente quer dizer em dezembro tinha muita gente falando em 4,50 né e eu ficava mais ou menos isolado hoje é difícil alguém falar 4,50 quer dizer é um não assunto esse né o assunto se deslocou para essas questões mais específicas ou que está por trás né do campo que são os juros lá fora e os juros aqui de um lado e de outro lado a capacidade do governo de se financiar em reais a que custo né eu acho que essa é a é o que explica esse patamar porque enquanto essas coisas não foram não foram objeto de encaminhamento diferente o diferencial de juros vai continuar mantendo o real desvalorizado de um lado e e de outro lado a a discussão sobre qual a trajetória da meta fiscal vamos dizer aceitável como meta né como uma coisa que você vai buscar não como uma coisa que você vai cumprir porque ninguém sabe no futuro se você vai cumprir ou não mas se você vai buscar e se tem sentido né se tem sentido então a discussão nesse momento é se zero de resultado primário tem sentido tá eu acho que não tem mas eu acho que a diferença cabe ali no 0,25% do PIB de déficit que a lei permite né e cabe em mais 0,25% que o governo vai conseguir ou mudando um pouco da meta ou ajustando as coisas por meio do de contingenciamento porque são eu acho que são valores modestos né modestos é isso é 60 bilhões nesse ano agora o ano que vem o ano que vem é complicado mesmo é muito difícil o próprio o próprio tesouro a secretaria do tesouro faz três semanas acho soltou o documento deles periódico que tem né projeções e se você olhar lá você não vai ter superávit pro ano que vem como o que está considerado no que foi considerado na aprovação do Acabouço então essa é uma discussão que não vai se encerrar agora percebe é uma coisa não não tem dúvida Francisco vamos colocar o Galhardo na conversa não sei que caminho ele vai seguir mas olha o Banco Central vai divulgar contas públicas arrecadação pode ser um tema crédito pode ser outro mas eu não sei o que o Galhardo vai colocar pra jogo aí pra sua participação não Zé Francisco vamos lá Galhardo com você bem eu tinha até a pergunta mas o José respondeu pra gente aqui eu ia perguntar sobre esse comportamento das contas públicas nos primeiros meses de 24 se elas tornam menos audaciosa essa meta de zerar o déficit porque a gente viu um resultado a arrecadação cresceu 18% em termos reais em fevereiro o déficit foi em grande medida impulsionado pela antecipação do precatório mas então como a gente o José Francisco já deu um pouco seu parecer sobre as contas públicas eu concordo em grande medida com essa questão de fazer e tentar fazer chegar a um déficit e mostrar desejo de chegar a esse objetivo eu concordo com esse argumento eu vou pra parte de política monetária o Banco Central já reduziu 3% a Selic desde que começou o ciclo de cortes em agosto do ano passado a Selic está em 10,75 e no último comunicado Copom decidiu ser um pouco mais cauteloso ao contrário de mais cortes de 0,50 ele disse que pelo menos mais um corte de 0,50 alguns interpretaram como um comunicado bem mais cauteloso que não vai ter dois cortes de 0,50 outros disseram que é só uma questão retórica deve vir mais de um corte de 0,50 pela frente eu queria saber José Francisco o seguinte o Banco Central acerta em eventualmente interromper de forma prematura esse ciclo de cortes da Selic e essa taxa perto de 9,75 9,50 não seria alta demais se a inflação chegar no patamar que o próprio Banco Central está falando que o Banco Central está projetando IPCA de 3,4% que é muito baixo qual que é a sua opinião sobre a condução da política monetária no Brasil atualmente? Perguntinha brava né André mas vamos lá Desculpa Não, é sério porque esse eu acho que é um ponto em relação ao qual a gente tem que ter o máximo possível de desprendimento desprendimento aqui eu acho que é o seguinte o mundo adota o tal do regime de metas de inflação o mundo está portanto busca praticar o que está naquele manual eu chamo de o by the book da política monetária é aquele ali não adianta eu estava lendo um textozinho agora há pouco que vai bem assim não adianta imaginar que o Powell vai chegar na entrevista dele e falar a curva de Phillips morreu ele não vai falar isso nenhum banco central vai negar nenhum dos vamos dizer dos pontos basilares do regime de metas quer dizer é a obrigação deles porque se é um regime de política monetária é porque o combinado é esse diálogo entre o mercado financeiro e o banco central financeiro incluindo o mercado de moedas e o banco central então essa inter-relação ela é vamos dizer é o decisivo no curto prazo porque daí pode sair uma instabilidade no curto prazo muito perigosa porque exige do banco central uma resposta se você tiver um momento de instabilidade muito forte dado pelo risco vamos dizer de os bancos centrais reconhecerem que a curva de Philips está morta se vem uma coisa assim a pressão sobre o banco central ou seja a pressão sobre juros de mercado vai ser enorme é só lembrar 2008 2008 todo mundo olhou e falou assim os bancos vão quebrar aí pânico dólar pra cima juros pra cima travou o mercado todo como é que destrava isso o banco central americano comprou isso é importante lembrar o Rui tava lembrando de umas coisas eu gosto de lembrar dessa o banco central americano comprou e pôs no seu balanço as as empresas produtoras de automóveis dos Estados Unidos pois no balanço o balanço do Fed tinha lá empresa tal maioria das ações disso disso e daquilo quer dizer numa situação de crise você vai pra pra coisas extremas então o banco central ele não pode vamos dizer moralmente moral no sentido da moral ou melhor da ética predominante naquele segmento da humanidade ele não pode apostar nesse risco não pode é o Paulo falando assim eu não sirvo pra nada então ele tem que dar precisamente o recado que vai aí aí entra muito claramente a tua preocupação sim mas em que momento desse ajuste ou dessa conversa entre o banco central e o mercado nós estamos tudo bem está todo mundo esperando que o banco central haja by the book o que que é o by the book nesse momento a minha leitura se o banco central está certo ou não é que o comportamento recente dos preços dos serviços seja lá fora seja aqui aqui é mais fácil da gente entender talvez mas lá fora é eloquente lá nos Estados Unidos esse negócio dos preços dos serviços me preocupa então essa bola da vez que são preços de serviços o banco central teve que teve que porque é regime de metas e tem um estatuto teórico esse negócio você pode discordar ou concordar ter críticas mas tem um estatuto teórico que é assim em certas condições espiral salários preços é isso então eles precisam escrever lá olha existe espiral salários preços eles não escreveram nas atas mas não dá pra discutir que eles estão falando disso que aliás eu costumo dizer eu não sei porque que não chama Sidney espiral preços salários quando você fala salário preço dá uma impressão de que salário é uma causa começa com salário eu acho que começa com preço e depois os salários vão atrás mas o ponto é assim eles não podem deixar barato fingir que não estão vendo isso fingir que não estão vendo que a a renda a massa de renda do trabalho cresce 5% acima da inflação faz sei lá oito meses eles não podem deixar de ver que isso tem a ver com o consumo das famílias e portanto com demanda principalmente demanda por serviços então eles têm que colocar isso e ao colocar isso está consolidado o assunto não pode ser diferente eu não vejo como possa ser diferente então a questão se eu concordo tecnicamente tecnicamente ou não desculpa eu não acho tão relevante o relevante é que no by the book eles têm um argumento os tais dos preços dos serviços mais intensivos em trabalho ou os chamados menos voláteis eles pararam de cair eles pegaram o IPCA 15 de outro dia estão acelerando há quatro meses vamos falar isso eu falo assim isso faz parte é uma mudança de preço relativo o rendimento do trabalho está aumentando isso passa por uma aceleração da inflação mas isso é tudo que o regime de metas quer inibir a aceleração da inflação então para eles se isso vai vai abater em voo uma recuperação dos salários reais vir a vir o que aconteceu de perda dos salários no período recente isso é irrelevante o relevante é que a inflação não pode acelerar vocês vão complicar ainda mais ainda vamos voltar para o Rui Gonçalves lembrando Rui que aquela data hipotética que o Francisco para brincar com a gente que colocou 8 de dezembro isso é 16, 15, 12 ele botou 8 só que dezembro tem uma coisa que não tem nada de hipotético o presidente do Banco Central vai sair né e vai se definir um novo presidente do Banco Central então em parte o by the book aí vira uma realidade danada né não vira só um de compêndio acadêmico vamos lá Rui sua participação de novo vamos lá eu acho que vale um comentário do Francisco sobre isso né quer dizer de que forma vai pode haver alguma mudança de expectativas a partir de uma transição lá o quanto isso pode interferir parece que agora as coisas estão mais calmas se fosse um ano atrás o clima era de tensão sempre que se falava entre presidente do Banco Central e troca de presidente agora parece que está tudo bem e vai chegar tranquilamente ao final do mandato aí vem uma transição e essa transição importa o que nessa receita o ponto aí e esse ponto para mim é um dos dois fundamentais até o fim do ano mesmo depois da definição de nomes e datas né que tem tem uma peculiaridade nessa transição que como é a primeira ninguém sabe direito se o presidente o novo presidente for um atual diretor as datas disso e principalmente sabatina se tem e qual patamar que vai ser para pegar uma fala sua também tem patamar aí também né não 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 é assim é mas eu não não queria perder aqui a minha a minha a minha linha que é assim é você tem é esse problema na na definição você tem um outro problema que se sai um diretor para a presidência ao mesmo tempo tem dois outros diretores saindo então são três vagas né da mesma maneira então qual é o sinal é qual é o sinal a respeito de quem são as pessoas e qual é o timing de execução disso tanto indicação quanto sabatinas etc né então tem uma 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 indefinição que vai ser superada em algum momento o problema é a parte que não depende de uma decisão que depende do que da prática cotidiana né e assim como a atual composição da diretoria do Banco Central teve que é praticar cotidianamente uma coisa para chegar até hoje com o grau de sintonia que existe entre o Banco Central e o mercado isso não estava dado desde sempre no ano passado teve muita crítica em cima da diretoria atual do Banco Central falando os caras estão dando mole para o Lula aí a leitura virou o contrário pô os caras estão batendo pesado aí a leitura virou o contrário pô o cara foi na churrascada dos outros sem camisa amarela aí falando tá vendo ou seja esse dia a dia é onde as convicções se formam tá então é assim não adianta eu dizer agora não pelo que está desenhado aí o Gabriel Galípolo vai ser indicado e até onde eu sou capaz de imaginar vai ser aprovado como presidente do Banco Central então como se não bastasse o fato de ele não ser exatamente da turma do regime de metas como economista ele tem que ser ele tem que chegar lá no Banco Central e falar existe um risco nos preços dos serviços ele tem que falar como tem falado em público por quê? porque não dá pra negar eu insisto não dá pra negar que quatro meses seguidos os preços dos serviços menos voláteis voltaram a acelerar tá e isso corresponde cronologicamente a um determinado mercado de trabalho vou dizer forte bom saudável ainda bem que tá tendo mais emprego mais ocupação mais renda etc mas ele não pode dizer que não e quem sou eu pra adivinhar duvido que ele diga que ele diga não o ponto é que mesmo assim mesmo assim o pessoal vai cobrar alguma coisa pela dúvida como em algum momento do ano passado foi cobrado da atual diretoria alguma dúvida falar pô os caras estão essa troca de afagos aí como é que é o tentar buscar a meta que o André comentou foi consolidado pelo atual presidente do Banco Central de falar não é bem a meta mas é buscar a meta e tal quer dizer isso foi visto como um afago ao governo e tirar a camiseta amarela no fim do ano então foi visto como um belo afago então é isso por mais que você tenha por mais que você declare a tua fama pesa por mais que a tua fama pese depende do que você declara e esse movimento não tem jeito isso é assim mesmo nós vamos ter uma atenção em relação a isso isso cria uma certa rigidez no piso da taxa de juros essa é a minha a minha leitura não porque a nova diretoria goste disso não é isso é porque a reação do mercado vai ser pressionar os juros nessa direção deixa eu só uma coisinha Sidney que eu acho muito importante por favor lembrar dessa coisa das peculiaridades das situações eu não sei se vocês lembram em 2018 o ano daquela eleição é daquela eleição em maio teve a greve dos caminhoneiros vocês lembram disso o que aconteceu com a inflação pumba o que aconteceu com o câmbio pumba em junho teve eu acho que foi junho o previsível previsível a previsível quebra da argentina em relação a dívida externa aquele negócio que o macri falou que ia resolver e pá 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 porque ele tinha crédito e o governo não sei o que não sei o que mais quebrou o que aconteceu com o câmbio piorou bem teve uma chacoalhada na taxa de câmbio aqui aqui no México na na Turquia que aliás foi a bola da vez de julho a crise cambial na Turquia e aí isso teve um rebound forte por todos os emergentes então o real subiu mais um pouco o dólar subiu mais um pouco em reais e o mercado começou a pôr juros pra cima eles estavam pedindo pro banco central subir a Selic porque aquele movimento de câmbio ia fazer a inflação que aliás já tinha acelerado em maio por razões óbvias então o medo é que aquilo virasse um uma espiral inflacionária dada pelo movimento do câmbio e todo mundo Selic 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 e o então presidente do banco central o Elon Goldfein ele falou uma das frases mais assim mais by the book impossível mas ele teve que lembrar disso por pessoa acalmar ele falou assim pessoal é regime de metas de inflação não é meta de câmbio então o câmbio pode andar para um lado ou para o outro sem que isso afete a inflação e vocês estão achando ao contrário de toda a evidência que você vai ter uma aceleração importante na inflação por causa desse movimento do câmbio e nós achamos que não e pagou para ver e de fato a Selic não subiu o câmbio voltou pode ver lá o câmbio valorizou dizem que foi por causa do avanço do outro na campanha eu tenho sérias dúvidas você teve esse movimento no mercado desses ativos então isso é só um exemplo Sidney de como essa coisa da conjuntura é difícil de lidar você tinha ali uma regra o mercado olhava de um jeito o Banco Central teve que convencer o mercado de que ele estava olhando errado e tem a política evidentemente Galhardo vamos para a sua participação mais uma vez lembrando que em dezembro nós não teremos eleição ela já terá transcorrido uma eleição intermediária para a prefeita isso ia ser um dado segundo no momento de uma sabatina você tem talvez uma das comissões mais bem equipadas e preparadas do Brasil que é a comissão de economia do Senado ali ninguém rasga dinheiro o menos experiente foi governador não sei quantas vezes todo empresário é onde o PIB nacional de certa forma bate ali no celular de cada um e responde tira espuma vai o by the book total ali então quer dizer tem todos esses aspectos também mas vamos lá Galhardo sua participação para o tema que você quiser eu ia perguntar para o José o seguinte quero perguntar o seguinte a gente o Roberto falando ainda sobre comissão de política monetária o Roberto Campos Neto criticou o volume de depósitos de empréstimos direcionados no Brasil a gente tem um volume segundo o presidente do Banco Central tem um volume muito grande direcionado e isso exige uma política monetária mais forte mais austera para fazer efeito já que boa parte daquilo que é concedido é crédito subsidiado então eu tenho que fazer uma política monetária mais austera por outro lado existem economistas que falam que na verdade esse aumento do crédito direcionado não é todo ele subsidiado mas principalmente esse subsidiado ele é reflexo dessas taxas de juros muito altas praticadas dentro do mercado financeiro no Brasil faz sentido o Campos Neto reclamar do volume de crédito direcionado ou ele de fato é uma resposta a Selic que está aparentemente acima do seu ponto ideal isso eu estou dizendo você pegar uma regra de ouro aí você poderia ter uma taxa de juros talvez um pouco mais baixa nesse momento mas essa é uma outra questão afinal de contas a Selic é alta porque tem crédito direcionado demais ou tem crédito direcionado demais porque as taxas de juros a Selic é muito alta no Brasil eu acho que essa essa formulação a respeito de o crédito subsidiário ser uma reação ao nível dos juros da taxa básica de juros eu acho que é é verdadeira na medida em que existe uma uma convicção do ponto de vista de política econômica de que você precisa como governo conviver com o teu programa de é é participar do crescimento da renda ou seja além de pagar salário e fornecedor promover investimento tá eu acho que esse esse caminho é dado e é uma definição política tá o esse negócio de economista ficar dizendo o que que a política deve fazer eu acho complicado tá acho muito complicado dois entre a taxa básica de juros e o crédito subsidiado que aliás hoje em dia é deste tamanho existe a coisa chamada mercado monetário e é aí que os proprietários ou os gestores da riqueza em títulos em ativos financeiros que esses caras dizem qual é o preço não adianta o banco central dizer que o juro básico é esse se o mercado fica persistentemente dizendo que é mais alto a favor da crítica o banco central desde antes o início da queda da selic tem mantido a selic bastante acima da taxa de mercado se pegar hoje a selic em termos reais ela é 6, 6,5% uma coisa assim se você pegar os juros de um ano swap aí de mercado de 360 dias você vai ter uma taxa de real de período igual um ano bastante abaixo desse nível da selic real ou seja o mercado está vendo que ele faz negócio mais barato do que a selic ele faz negócio mais barato do que a selic ou seja a selic está inchada do ponto de vista de quem opera juros é isso que está sendo ah mas hoje o juro de não sei quantos anos subiu para 11% é realmente é muito ruim mas ele continua abaixo do prazo de um ano da selic real então esse sinal de demanda por juros subsidiados um você precisa demonstrar e aí é uma coisa digamos assim que não é tão simples que o mercado de crédito não tem alguma segmentação que não tenha segmentação nenhuma não dá para dizer isso quer dizer o que até que ponto você tem um contágio das condições financeiras gerais por parte de taxas se existem taxas subsidiadas eu acho que esse é o ponto bem lembrado e tem o outro horizonte finalmente desculpa por demorar assim mas é que esses temas que vocês levantam eu acho que são bom é onde devia parar e pensar e não ficar repetindo parar e questionar o que eu fico pensando é assim se você tem excesso de demanda você tem inflação tá muito que bem se tem juros altos e não tem subsídio o que acontece com a oferta no dia seguinte ela não cresce não adianta ou seja então você tem essa questão de coordenar política monetária demanda corrente e investimento que não é o mercado o que faz o mercado faz isso que tá aí é falar dane-se o investimento vai lá na comissão do congresso o senador vira e fala esses economistas são idiotas como é que a minha como é que a minha indústria o meu setor vai conseguir crescer desse jeito então essa 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 concatenação de prazos mais curtos com horizontes mais longos que a taxa de juros é que tem que fazer a minha opinião está desarticulada é isso nós temos nove meses de queda de juros e o mercado acha que o juros tá alto claro olha Zé Francisco Lima Gonçalves muito obrigado por sua participação não se incomode se a resposta é mais longa ou mais curta ela tem que ser mais precisa e mais refletida tem um problema grave nesse mundo atual das redes sociais que tudo é um segundinho dois segundinhos e aí depois tem um desastre lá na frente você não sabe porquê claro você não discutiu não a exaustão nem precisa ser exaustão mas não discutiu profundamente os temas e foi o que você fez aqui ao aceitar o nosso convite nos ajudou muito aqui a pensar esses temas muito obrigado e espero que possamos tê-lo novamente mais adiante opa sem dúvida vai ser uma honra um prazer e trocar ideias e partilhar dessas angústias que vocês têm que eu acho que são as angústias das pessoas que têm vamos dizer assim uma posição séria em relação a tudo que está acontecendo é uma consciência um pouco maior do que está acontecendo Rui Gonçalves obrigado por sua participação professor André Galhardo tem que dar aula ainda tem isso escreve livro ele trabalha no dia a dia ainda dá aula homem danado Galhardo um grande abraço até a próxima edição obrigado um abraço para você e para você também que nos acompanhou até aqui de olho no câmbio já em segunda temporada essa produção que nos oferece aqui a Remessa Online que é a principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais e olha de olho no câmbio é um oferecimento da conta global da Remessa Online aproveite a oportunidade aponte seu celular aí para o QR Code no cantinho da tela facilite a sua vida nas suas próximas viagens internacionais baixa app abra sua conta global se inscreva no canal toque sininho faça perguntas enfim fique próximos da gente que a gente gosta muito de vocês um abraço tchau